Meus amores, tudo bem com vocês? Olha só, um bolo aqui fofinho, facinho de maracujá, que eu tenho certeza se você fizer, você vai amar. Então, se você é novo aqui no canal, ó, se inscreva, ativa o sininho e sem mais enrolação, quer ver como que eu vou fazer esse bolo aqui, ó, delicioso de maracujá? Então, bora pra cozinha! Então, vamos lá, meus amores, com essa receitinha aqui, ó, desse bolo de maracujá. Gente, é top demais, hein? Então, agora, ó, vou colocar aqui no liquidificador aqui, ó, tudo no liquidificador bem rapidinho, tá? É, vou colocar aqui quatro ovos inteiros, uma xícara e meia de açúcar, pode ser o refinado ou o granulado, tá bom? Não tem problema. Vou colocar aqui, ó, três quartos de água. E vou colocar aqui também, ó, meia xícara de óleo. A xícara que eu estou usando é de 250 ml. Então, aqui, meia xícara, tá? E aqui, meus amores, ó, vou colocar o suco do maracujá. Você pega aí dois maracujá grandes, tá? Peneira ele pra ele sair o suquinho, não importa a quantidade que sair, tá, gente? Mas é bom pegar os maiores, porque aí pode ser que dê mais suquinho, tá? Então, não tem a quantidade exata aqui de líquido de suco concentrado de maracujá, quer dizer, o natural, tá? É, então, aí eu peneirei dois maracujá e dois tanto aqui de suquinho. Então, não tem problema, tá? Não tem quantidade exata. Então, aqui, ó, eu vou bater por um minutinho, bem rapidinho. Quando vai batendo lá tudo muito bem, ó, a gente adiciona aqui, tá? Uma xícara de farinha peneirada, tá bom? E se você já estiver gostando, não esqueça de deixar aquele joinha aqui pra essa delícia, tá bom? Então, não perca tempo, não, gente. Bora fazer. Não esqueça, quando você fizer uma receitinha aqui do canal, tira aquela fotinha, me marca no meu Instagram, que vai estar o link aí abaixo na descrição. E agora, a gente pega aqui uma colher de sopa de fermento químico para bolos, tá bom? O ideal aqui é a gente misturar agora aqui, ó, pra depois a gente jogar o líquido e não ficar mexendo muito essa massa, tá bom? É simples, bem rapidinho, tá? Pronto. Agora, com o nosso líquido já batido, tá? E depois, ó, você já pode deixar o seu forno aquecendo a 180 graus. Vamos passar esse líquido todo pra cá, olha só que delícia. Pronto. Agora, ó, vamos misturar bem tudo aqui, ó, bem levemente, tá? Porque aqui já tem o fermento, então a gente não vai ficar mexendo demais, tá bom? Então, a gente não vai ficar mexendo demais, tá bom? Eu já untei uma forma, tá bom? Com margarina e farinha. Prontinho. Agora, eu vou passar pra cá, ó. Você pode usar a forminha que você preferir. Eu vou usar essa redonda, que ela é 23 de tamanho, 6 de altura, tá bom? Então, vamos lá. Olha que delícia, gente. Pronto, gente, ó. Deu umas batidinhas aqui agora. Vamos levar pro forno a 180 graus, de 35 a 40 minutos. Vai de cada forno, fica de olho aí, tá bom? Então, assim que estiver pronto, eu volto com vocês, tá? Até já. Agora, aqui, ó, nessa panela, enquanto o nosso bolo tá laçando, aquela polpa que sobrou do suco das duas maracujá, tá? A gente vai colocar aqui e fazer uma caldinha com uma meia xícara de açúcar. E meia de água, tá? E agora, é só ligar o fogo aqui, ó, e deixar mexendo até engrossar essa calda, tá bom? Voltamos aqui, meus amores. Olha, já assou. No meu forno, gente, ficou por 35 minutos a 180 graus, tá? Se você quiser ele bem mais douradinho, vai do gosto de cada um. Eu gosto assim, ó, no pontinho. Olha só, gente, que fofura. Tá super quentinho. E a nossa calda também já está pronta, tá bom? Então, agora, a gente vai dar só um tempinho aí, de uns dois minutinhos. E vem jogando a calda nessa delícia aqui, tá bom? Então, ó, já vai deixando aquele joinha aqui pra essa receita. Voltamos aqui, meus amores. E olha como ficou a nossa caldinha, tá bom? Então, agora, é só colocar aqui, ó, por cima. Gente, que maravilha, né? Bem facinho de fazer este bolo de maracujá. Bate tudo aí no liquidificador e fica essa delícia. Esse bolo fofinho, fofinho, tá? São só passar e espalhar bem. Então, olha como ficou o nosso bolo, gente. Com aquele bolo de maracujá fofinho, molhadinho. Top, top, top. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Eu vou ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia. Aguardo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo e até a próxima. Tchau! 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 Se inscreva no canal.